Esse aqui é um daqueles videozinhos que todo mundo gosta, vamos falar de alguns projetos gratuitos, free mint pra você, quem sabe estudar e fazer sua mintagem aí, tomando sempre aqueles cuidados. Faz o seguinte ó, deixa o likezinho aqui embaixo, comenta se tem algum projeto free mint que você tá de olho e que eu não falei nesse vídeo, que você acha que vale a pena a galera estudar. E cara, nosso Discord tá bombando, no dia que eu gravo esse vídeo aqui, a gente já fechou 3 colaborações, tá? É o primeiro dia que a gente tá levando o nosso Discord a sério, já tá rodando o whitelist pra projetos interessantes, free mint, etc, lá no Discord. E olha só que maneiro, nosso Discord, pra quem não sabe, é gratuito, porém, tá fechado. A melhor maneira de você acompanhar novas aberturas de vaga, que eu vou soltar de vez em quando, são aonde? Seguindo meu Twitter, tá? E entrando no nosso Telegram. E sem delongas, vamos falar de alguns projetos free mint. Primeiro ponto que eu queria falar aqui, tá pessoal, free mint é aquela história, é 99% desses projetos são degen, projetos degenerados, ou seja, que não fazem sentido, não tem roadmap, não vai ter nada muito interessante pra entregar. Então, saiba disso, free mint não é sinônimo de dinheiro garantido. Você pode gastar mais com taxas da Ethereum do que conseguindo vender o seu NFT. Um outro ponto importante é também de você usar sempre uma Burn Wallet, aquela carteira que não vai ter os seus recursos principais, só aquela graninha de taxa, aquela graninha bem bosta que tem mesmo, que se for hackeado, não roubarem os seus recursos principais. Primeiro aqui é o Duties, deixa eu apertar aqui que vocês tinham de apertar o botão, é o Duties. Cara, Dgenzão, tá? Eles colocam aqui, good vibes only. Então, sem discord, sem side, não tem utilidade, provavelmente não tem roadmap, a não ser que eles surpreendam a gente aqui de alguma maneira. Mas eu acredito que não. Não estão seguindo ninguém aqui, então não dá pra saber quem que é o fundador, quem que é o time. Tem seis pessoas aqui que eu sigo, que seguem esse projeto. Supply de 5.550, são essas imagenzinhas aqui. Tem um engajamento maneiro, eles estão aí com 30 mil seguidores no Twitter. Tem bastante like, tem bastante retweet, mas assim, informação zero. Informação zero. É bem DG mesmo, tá, guys? É bem degenerado. Tudo isso vai ser na Ethereum, beleza? Vai ser lançado na Ethereum. O Cyberlinks aqui vai ser um projeto da Solana, então são as taxas muito mais baratas. A gente já diminui esse risco, só o risco mesmo de você interagir com um contrato malicioso, enfim. Então, use Burn Wallet. Mas, pô, esse aqui, eles têm um site que tá bonito pra caramba, pra ser um freemint, cara. Ou seja, os caras, teoricamente, não têm nenhum grande recurso ali por trás. Tá maneiro demais o site, tá bem bonito mesmo. Tem aqui o manifesto deles explicando o projeto. Eles têm um roadmap, tem Discord, Instagram. Timedocs aqui, ó, então tem a informação de várias pessoas. O Sax, tem aqui o LinkedIn dele. O Manu, se você entra no Twitter, não tem uma foto, não tem informação. Mas ele tem esse projeto NFT, que é esse bizarro platypus.io. E no Instagram, tem mais algumas informações. Então, olha, co-founder dessa Vue Sax framework. Então, assim, uma pessoa que aparentemente já tem uma vida um pouco mais pública aí, ó. 45 mil seguidores no Instagram. Enfim, isso é bem interessante. E dá pra ver pelo site em si, que é um projeto de muito mais alto nível. A gente não espera nada de um freemint. Esse aqui, além de ser um freemint, olha o nível da arte dos caras. Tá bem maneiro, tá bem maneiro mesmo. Pelo menos na minha opinião. Não sei a de vocês, aliás, deixa aqui nos comentários. Então, esse é um freemint que vale ficar de olho por ser Solana. Baixa as taxas. Roadmap. Site bonito. Acho que vale o estudo aí. Falando em sequência, aqui outro projetinho que vale ficar de olho freemint é o Moose Gang. Eles não estão com tantos seguidores assim, 10 mil. Estão explorando bastante a questão aqui de collab, né? De fazer giveaways, etc. Com influenciadores. Eu até tô tentando contato pra ver se a gente consegue algo pra nossa comunidade aqui. Sertio. Mas o que chama atenção é a arte pixelada. Então, é uma arte que geralmente o pessoal gosta. São mil que vão ser lançados. Então, uma quantidade, um supply é consideravelmente pequeno também em relação à média que tem do mercado. Que também é um ponto positivo. E, cara, eles também tem um sitezinho aqui interessante. Com algumas interações pra você fazer. Tem um roadmapzinho aqui. Então, vai ter a versão Genesis, que são esses mil Moose. Depois vai ter um Baby Moose. E os Voxels. E se você olha aqui, eles vão ter um token. Que é esse token CIDR. E esse token você vai poder utilizar pra comprar, talvez, um whitelist de projetos NFTs. Ou algum tipo de, sei lá, acesso a outros projetos NFTs. É um projetinho aí que pode ser interessante pelo fato do supply ser baixo. Eles têm um site, o que pra ser um free mint já é um grande avanço. E tem um roadmap. Apesar de não ter muitas informações sobre o que esses caras fizeram antes. Enfim. E, de novo, é free mint. Então, toma muito cuidado, como sempre. Burn wallet, aquela história toda. Nada é garantido. E não deixa de ser um DGEM. Não é aquele projeto que você olha e fala, puta que pariu, né? Isso aqui tá um belo de um time por trás. Tem fundo de investimento. Mas, vale ficar de olho pra quem sabe fazer um flipzinho, um dinheirinho. Aqui é bem DGenzão mesmo. O Gremlin Town. What the fuck? Eles têm 27 mil aí. Estão surfando, obviamente, no hype dos Goblins. Já tiveram trocentos mil derivativos de Goblins. Então, isso não é um ponto positivo, tá? Ser derivado de Goblins. Uma zoeira aí com os Goblins. Não é positivo, porque já surgiram mil projetos. 99,9% desses derivados, os Goblins, não deram certo. Fizeram alguns posts que tiveram engajamento interessante. Apesar de ser collab, né? Aquela história de giveaway, etc. E a gente conseguiu alguns whitelists pra nossa comunidade, tá? Então, quem tá no nosso Discord vai ter a oportunidade de pegar o whitelist pra esse projeto. Apesar de, ressaltando aqui, tá? Isso aqui é um DGenzão ferrado. Esse aqui também, ó. Não tem Discord. Não tem site. Não tem absolutamente nada. Não tem informação sobre quem que é o time. E, ó, eles não seguem ninguém. Então, é bem, bem, bem DGenzão mesmo. Esse aqui, talvez, é um dos mais arriscados que eu trouxe pra lista. E temos aqui também, temos os ratinhos aqui. Os Subway Rats Free Mint. O interessante é que o Champ segue ele. O Champ é um dos caras que eu mais acompanho lá na Grim. O cara que, realmente, tem o Alpha dele, que é excelente. Aliás, eu devo estar pra entrar no Alpha dele. E se o Champ segue, isso já me abre os olhos. Tem o sitezinho também que é interessante. É interativo. E, de novo, se já tem um site que é maneirinho, etc. Pra um Free Mint, que, teoricamente, os caras não tem recurso nenhum, já é um ponto bastante positivo. Você clica aqui em Play, ainda não tem tanta coisa pra você fazer, mas você pode interagir nesse mapinha. E aí tem essa espécie de linha de trem aqui, que hoje, 12 mil seguidores. Então, ainda tá, teoricamente, fora do radar. As pistas, talvez um lore aqui que eles estão criando, que parece ser interessante. Tem um engajamento bacana em questão de retweet, de like, etc. Vale ficar de olho também nesse aqui. E, por fim, mas não menos importante, nós temos aqui os Wizards. Acho que eu abriu o Twitter deles aqui antes. 11.300 seguidores. Também não é tão hypado assim nesse exato momento. Eu falei sobre ele, aliás, no nosso Discord ontem. E eu acabei soltando a sacola ontem. Dá pra ver que a arte tá bem maneirinha. É uma pegada irônica aqui, ó. O Wizard mostrando a bundinha. Quem sabe lembra até um pouquinho o Goblin, esse marketing meio escrachado. E a arte tá bonitinha. Eu acho que é uma arte que pode virar PFP, que a galera curte de colocar. Também tem site. E não só tem um site, como tem um site bem maneirinho. Me lembrou aqui um pouco, sei lá, Senhor dos Anéis, né? Aqui, quem assistiu Senhor dos Anéis, lembra do Gandalf chegando de carruagem ali no primeiro capítulo ali pra falar com o Frodo. Talvez esteja com uma brincadeira nesse sentido. Tem até um músiquinha no site. E tem todo um prólogo aqui, uma lore. Uma historinha que tá sendo contada de forma animada. Bem interessante. Dos que eu falei, obviamente, pra mim, o que mais chama atenção é o Cyberlinks, o Wizards e o Subway Rats. Eu acho que esses aqui são NFTs gratuitos, só que com menor risco. Vamos dizer assim, é um DGEM, menos DGEM. Acho que a gente pode colocar dessa maneira. São os que eu mais gostei aqui dessa lista que eu trouxe. Bom, se ficou faltando um projetinho, ó. Solta nos comentários. E o nosso Discord tá muito da hora. A gente tá começando a fazer atividades. Galera já tá pegando o white list de alguns projetos. A gente sabe, é aquela história. O importante é conseguir as white lists. Depois, se você vai mintar ou não, é outra história. Você decide se vai mintar, decide se vai vender, se vai ficar olhando. Mas o importante é a gente tá trabalhando e conseguindo essas white lists, esse valor pra nossa comunidade. Se quiser participar do Discord, está fechado nesse momento. Acompanhe, principalmente, o Telegram, Twitter, Instagram também. Acompanhe em algum lugar, porque eu vou soltando em pequenos pedacinhos, pequenos e pedacinhos, vagas pro nosso Discord. Deixa nos comentários outros projetos que eu não tô sabendo que são interessantes. Freemint, deixa o like, comenta também, compartilha esse vídeo. Tamo junto, a gente se vê por aí. Valeu, hashtag, nos de papai. E me de papai, é nóis. Tchau, tchau.